Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres que são protegidas com o apoio das forças armadas. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, explicou como os acordos de cooperação e inteligência com países vizinhos ajudam no combate ao tráfico de drogas. Bom, em primeiro lugar é preciso que os brasileiros tenham noção ao falar de fronteira da sua extensão. São 17 mil quilômetros. É a terceira fronteira em extensão no mundo. Em grande parte dessas imensidões nós só temos postos militares cuidando das nossas fronteiras. Mas nós temos três boas notícias a dar. Em primeiro lugar é que nós estamos fazendo cooperação com os países vizinhos. Porque o crime do tráfico de drogas, do tráfico de armas, ele começa num país e termina no outro. E sem o esforço conjunto desses países a gente não caminha. A segunda boa notícia é que nós estamos arrendando uma ferramenta tecnológica israelense que é o satélite de baixa altitude. Que tem uma resolução de até 50 centímetros e que nos permite dar um salto em termos de monitoramento. Terceiro e último, o Exército Brasileiro tem um sistema integrado de monitoramento de fronteiras. Está em desenvolvimento e vai utilizar, além de satélites, veículos aéreos não tripulados e também radares que são móveis e podem ser deslocados. As informações recebidas, as imagens recebidas mobilizarão aviões, navios e também os próprios soldados para poder evitar que esse crime continue acontecendo e continue levando a insegurança e muitas vezes a infelicidade às nossas cidades e nossas populações. Se você tem dúvidas sobre mais algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br Informe seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto